Na manhã desta segunda-feira, Major Gilberto Brito encaminhou um vídeo falando das principais ocorrências em Balsas e região. Em Alto Parnaíba, houve prisões por porte de arma e tráfico de droga e também por furto. Com os mesmos, foi feita a apreensão de um revólver calibre 22 e também 17 munições do mesmo calibre. Com os mesmos também, foi feita a apreensão de mais ou menos 30 gramas de drogas. Então, essa dúvida foi conduzida e entregue à cidade de Balsas na delegacia de polícia, onde foi em Alto Arfragueta Lido. Também houve um furto na mesma cidade, um estabelecimento comercial, sendo que os indivíduos se evadiram indo para o estado do Piauí. A guarnição, em conjunto com a polícia daquele estado, conseguiram fazer a prisão dos mesmos já ali, chegando na cidade de Gilboés. Então, eles foram presos, está sendo conduzido para a cidade de Balsas, onde será Alto Arfragueta Lido. O comandante relatou também do homicídio ocorrido na tarde deste último domingo no bairro CDI, vitimando João Barbosa da Silva Filho, de 34 anos de idade. Segundo informações, João Barbosa estava na casa de sua irmã, quando adentraram a casa e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Uma dupla chegou na residência dessa vítima, um dos integrantes adentrou a residência e efetou o disparo contra essa vítima, que não ressuscitou o ferimento e veio a falecer. Lembrando que essa vítima já tem passagem pela polícia, acreditamos que seja assento de conta. E na manhã desta segunda-feira, após várias buscas, a polícia militar localizou e prendeu os autores do homicídio que vitimou João Barbosa, sendo eles Francivaldo Silva de Lira, de 27 anos, e Douglas Silva Lira, de 23 anos. A polícia militar acaba de fazer a prisão da dupla, acusada de cometer homicídio ontem à tarde, aqui na cidade de Balsas, ali no bairro do CDI. A partir da ocorrência, o serviço de inteligência iniciou as diligências e, graças a Deus, conseguiu fazer a localização deles hoje, onde foi acionada a guardição da RP, que fez a prisão e a condução do mesmo e está sendo entregue agora na delegacia de polícia.